Fala meus amigos traders, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Pessoal, hoje começa o nosso teste barra desafio de 20 dias operando nosso robozinho Pereirinho Storm Titan. Essas mesmas operações dá para fazer no Prime também, tá pessoal? Já adianto que hoje foi um dia de loss, mas eu gravei esse vídeo que está passando aqui, está em 30, 40x acelerado para vocês verem aí as operações de hoje, tá? Estou operando com dois contratos de entrada e dois contratos de reentrada, uma única reentrada. Já vou mostrar para vocês todos os parâmetros e vou mostrar a configuração do robozinho. Lembrando, quem tem o Pereirinha Prime, o Pereirinha Storm, já de um ano e vitalício, ou quem tem pela Neilogic Direto, já tem todas as versões atualizadas, tá? Já está tudo atualizado certinho. E eu atualizei a parte interna do robô, alguns parâmetros para melhorar a performance dele e também coloquei essa configuração dessa estratégia. Por quê, pessoal? Porque eu vejo que muitas pessoas vêm me perguntar sobre operar com baixo capital, com pouco capital. Então, eu decidi já deixar essa estratégia padrão, porque ela é uma estratégia consistente, ela é uma estratégia consistente e você consegue operar com pouco. E pode, inclusive, alavancar depois, desde que faça certinho a quantidade de contratos, o valor de stop e tudo mais. Se seguir o mesmo padrão, dá certo e vai muito bem, tá? Acabou, foi o loss aqui de R$283,00. Já estou com ele aqui também, tá? Pereirinha Storm, cadê, cadê, cadê? Sumiu aqui de novo. Desafio esse aqui, tá? Já está aqui, R$283,00 negativos, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui a planilha que eu fiz de configuração aqui, de operações aqui, tá? Seguinte, pessoal, ó, as configurações, eu vou passar rapidinho para vocês, mas essa todo mundo já tem. Quem tem o anual, o vitalício e também na Nelogic já tem todas as configurações novas, tá? Detalhe, lá eu mandei para entrar com um contrato e fazer uma única reentrada, tá? Aqui eu estou operando com dois contratos de entrada e dois contratos de reentrada, uma única reentrada, tá bom? Ah, 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 perdão, tem uma roscada aqui. Pessoal, esse mesmo teste barra desafio, eu já fiz duas outras vezes, é exatamente o mesmo robô, tá? Só que o robô atual, ele tem alguns benefícios a mais, tá? Mas é a mesma estratégia, mesmo tipo de entrada, o mesmo robô, tudo certinho, tá? A primeira vez que eu fiz esse teste barra desafio, eu estava utilizando o gain 2 para 1, tá? Eu entrei com um contrato aqui, as primeiras operações foram com um contrato, um contrato de entrada, tic de 8 tics e um de reentrada, uma única reentrada, tá? Então, pessoal, tivemos um gain aqui de R$798,00 em um mês, em 30 dias operados, tá? O segundo teste foi um pouquinho pior, mas ainda assim lucrativo, tá? Por quê? Porque trabalhamos com dois contratos de entrada e dois contratos com uma única reentrada, tá? Quando dava gain, 2 para 1. Quando dava loss, 1 loss, tá vendo? 2 para 1 e 1 aqui, perdeu R$300,00 e ganhou R$600,00, perdeu R$300,00 e ganhou R$600,00, basicamente isso, tá? Só que, em alguns casos, não dá o loss total, em alguns casos, não dá o gain total, normal, tá? Esse foi o segundo desafio e deu R$731,00, foi um pouco pior que o primeiro, porém, ainda assim, vencedor, tá, pessoal? Lembrando, aqui é mercado financeiro, é extremamente difícil ter uma renda dessa operando com dois contratinhos em 30 dias. Uma renda dessa com um contratinho em 30 dias é muito difícil e a probabilidade de ter um valor muito maior é alta, tá, pessoal? Bom, vamos lá, vamos lá. Começamos o nosso novo desafio, tá? Hoje, na configuração, eu estou trabalhando com dois contratos de entrada, com dois de reentrada e uma única reentrada, tá? E o alvo, pessoal, o objetivo de gain, eu diminuí para R$200,00, porque eu fiz aí 30 e poucos dias de testes direto E quando se coloca com R$200,00 de gain, a probabilidade, estando com o stop drawdown ativado, a probabilidade é de dar muito, muito, muito mais dias de gains que loss Isso pode ajudar aí no psicológico de quem está operando também Obviamente, tivemos um dia aqui com loss quase total, tá? Por estar com o stop drawdown ativado, ele economizou R$20,00 praticamente, R$17,00 aqui, tá? Lembrando, pessoal, não é quase impossível ter todos os dias de loss total E um dia de loss total sequer é quase impossível também Mas acontece, tá? Hoje chegamos quase no loss total do dia que foi R$300,00, tá? Enfim, os outros dias, vocês verão que terão dias aí de R$180,00, R$150,00, R$120,00, R$200,00, R$200,00, aí depois vai ter um loss Menos 100, menos 50, menos 80, por quê? Porque o stop drawdown está ativado e ajuda bastante nessa questão aí, beleza? Lembrando, pessoal, mais uma vez O robô está indo para vocês com uma configuração para operar com um contrato de entrada e um contrato de reentrada, tá? Isso eu passei para todo mundo porque é uma forma mais tranquila de operar, como eu já falei aqui E eu quero que vocês cheguem à consistência de uma forma tranquila, sem se expor muito ao mercado, tá? Muitas pessoas querem operar com pouco capital e essa é a oportunidade Sempre teve no robozinho, sempre teve essa estratégia, eu sempre passei Só que as pessoas acabam não enxergando, não verificando E acabam não tendo muita vontade de operar, por quê? Porque o capital, o retorno, entre aspas, o retorno é pequeno Ficar um mês inteiro operando para dar R$800,00 Gente, R$800,00 em um mês inteiro é muito dinheiro Ainda mais com um contrato que foi essa estratégia aqui, que foi essa operação aqui É a mesma estratégia, tá, pessoal? Mas essas operações aqui, R$800,00 Se vocês pegarem em cima de um capital de R$3.000,00, que é o capital que a gente está operando Pegarem R$798,00 para R$3.000,00 Pessoal, dá 26%, tá? É muita coisa, é muita coisa, tá? Obviamente, a gente não tem que pensar só dessa forma, né? Mas entendam, entendam, é muito dinheiro, é muito dinheiro, tá? É muito dinheiro Mas enfim, vamos lá Mercado financeiro, a gente nunca sabe o dia de amanhã, nunca sabe o dia de hoje Nunca sabe o que está acontecendo nesse exato momento, tá? Então, loss é normal E trabalhando dessa forma, com poucos contratos de entrada e poucos contratos de reentrada Vai ter aí menos dias de loss E você vai trabalhar com a cabeça mais tranquila, tá? Então, por isso, eu estou passando para todo mundo essa estratégia Todo mundo que tem o Prime e o Titan já receberam isso O Storm Titan já receberam ele É com essa configuração nova E se quiser operar com ela, maravilha Se não quiser, pode colocar qualquer outra configuração que está, ó Top, está funcionando também, tá? Mas essa aqui é uma que ela é bem tranquila de operar E ela é uma estratégia que já deu muito lucro aí, beleza? Bom, vamos lá Coloquei aqui, pessoal, 21 dias Vou operar 20 dias Talvez esse último dia aqui eu não opere Vai ficar 20 dias certinho, bonitinho, tá? Lembrando Deixa eu pegar aqui a configuração Pera aí Lembrando Para operar com esse robô, pessoal É necessário colocar 10 segundos aqui na configuração do modo de automação, tá? A entrada, pessoal Colocar aqui Realizar envio de ordens no fechamento do candle, tá? Beleza? Basicamente é isso E os parâmetros aqui São os parâmetros que já vai por padrão No meu caso, eu estou trabalhando com dois contratos Então, o que muda Aqui, no que está indo por padrão é 90 Aqui está 180 Por padrão aqui é 300 No que está indo... Perdão Por padrão é 150 de loss Aqui está 300 porque eu estou com dois contratos, tá? Gain em máximo operação Padrão está 20 Aqui está 40 porque eu estou com dois contratos Gain em máximo diário Está 100 no padrão, aqui está 200 Depois, a única coisa que vai mudar mais aqui O contrato de entrada aqui está 1 no padrão E o contrato de reentrada Que está 1 no padrão, tá? Basicamente é isso Não esqueçam, pessoal Deixar a grade dinâmica ativada Grade dinâmica ativada que é muito importante, tá? Aqui o stop pressão, o filtro pressão, pessoal Deixei ativado com 49% Por quê? Porque dentro da estratégia Dessa estratégia de entrada 2 aqui Já tem parâmetros que mostram a tendência do mercado, tá? Esse filtro é apenas para não entrar em operações que estão muito negativas Beleza? Basicamente é isso Então eu coloquei aqui E eu achei que ficou bem interessante também, tá? Bom, está indo por padrão Se tiver qualquer dúvida Deixa no comentário aí que eu passo para vocês Eu vou passar mais uma vez aqui Só diminuir a velocidade do vídeo Vocês podem ver todos os parâmetros mais uma vez aí Com o vídeo lento, tá? Coloca meio X aí que vocês vão conseguir ver Lembrando que todos os demais tic grade Ó, voltando aqui, ó Já acabou, tá? Ó, tic grade aqui não vão funcionar por quê? Porque está utilizando aqui, ó Entrada dinâmica ativada, tá? E aqui o contrato de reentrada Só está utilizando o primeiro contrato de reentrada Por quê? Porque estamos aqui, ó Com uma linha gradiente Se o robô vai até 25 linhas gradiente Porém, nessa estratégia É uma linha gradiente que usa só, tá? Seria uma única reentrada, beleza? Basicamente é isso que funciona Está funcionando, tá? Pessoal, quer ganhar o robôzinho Pereirinha Prime Que você consegue operar Essa estratégia E muitas outras Também, tá? De forma totalmente gratuita Gratuita a participação É só se inscrever no canal Deixar seu comentário E deixar um like No vídeo que está no primeiro Comentário aqui fixado, tá? Não custa nada você participar É totalmente de graça E você vai ter aí A probabilidade de ganhar Um robôzinho Ou os e-books, tá? São 5 mil reais em prêmio Totalmente de graça Para vocês aí Como uma ajuda Para todo mundo Todo mundo aí Que participa do canal Que está todo mundo Todo dia aqui comigo Nossa, está difícil hoje Meu Deus do céu Pessoal Bom, participem aí Se inscreve no canal Que está bem legal, tá, pessoal? É dia 31 o sorteio Falta alguns dias apenas, tá, pessoal? E a probabilidade de ganhar Está muito grande Para quem se inscrever, tá? Bom, hoje Não deveria ter começado Uma sexta-feira Sexta-feira geralmente É um dia que nenhum trader gosta Mas eu tinha falado ontem Que ia começar hoje Comecei E teve um loss aqui Pessoal, não se preocupem Com isso aqui, tá? Não se preocupem com isso aqui Eu vou mostrar para vocês Todos os dias Durante 20 dias Que sim É possível trabalhar aí E ganhar dinheiro com pouco Se tiver um loss No total Não tem problema Está tudo dentro do controle E já preparado Já programado para isso também Mas faz parte A gente tem que entender o seguinte Se ganharmos Iremos ganhar Acima de De um centavo Não tem Um limite definido Até o máximo Poderia ser 20 dias Às vezes 200 reais 4 mil reais Seria o máximo Então de um centavo A 4 mil reais É o nosso objetivo E o loss Pessoal O loss É 3 mil reais Ponto final Chegou em 3 mil reais De loss Não operamos mais Finaliza aí a estratégia Vamos procurar novos parâmetros Mas é quase impossível Tomar os 3 mil reais De loss Por quê? Porque nós temos Uma estratégia bem definida Com parâmetros Bem definidos E tudo ajustado Antes de começar A operar Que são os stops Entradas Reentradas E tudo mais Beleza? E o capital está dividido De uma forma Que dá para operar Todos os dias Certinho e bonitinho Beleza? E mais uma vez Pessoal Essa estratégia É uma estratégia Vencedora Que já foi testada E aprovada Olha só que bonitinho Todos os dias Certinho Por duas vezes E lembrando Deixa eu falar Mais uma vez Não sei se eu já falei Nesse vídeo Que eu já gravei A segunda vez O gain Eu Na estratégia passada Eu coloquei 600 reais Agora eu diminui Para 200 Eu acho que já falei Nesse vídeo Eu coloquei para 200 Se você quiser Você pode colocar Em 600 reais Aqui Só que aí Você desativa O stop drawdown Que é melhor Se quiser ativar O drawdown Também dá Mas faça os testes Ver qual você acha melhor Mas Tanto com 600 reais De gain Quanto com 200 reais De gain Para quem opera Com dois contratos Para um contrato Seria 300 reais De gain Ou Perdão Seria Com um contrato Seria Isso 300 reais de gain Ou 100 reais de gain Se for Da forma que eu estou operando Aqui com 200 Para um contrato Seria 100 Se for Da forma Anterior Que era 600 Para um contrato Seria 300 Beleza Basicamente É assim Que funciona Pessoal Não vou mais me alongar Aqui Semana que vem A gente volta Com mais um dia No vídeo De operações Para vocês verem E mostrar todos os dias E vocês verem Que realmente Dá para operar E dá para ganhar dinheiro Tranquilamente De forma bem sossegada E aguardem O novo robô Está para sair Que é o nosso Robô Que faz operações Em todas as ações Do mercado brasileiro E com uma única Entrada por dia E as entradas Todas elas Baseadas em estatística Pode colocar aí 10 robôs No mesmo dia Operando Um ou outro Vai entrar Vocês vão ver que legal Tem muita coisa boa Para chegar por aí Tá pessoal Já chamou Tando para cheio Pessoal Fiquem com Deus Tamo junto Um grande abraço a todos Um ótimo final de semana Para vocês Não se esquece Se inscreve no canal Deixa seu comentário Seu like Ah E eu já estava esquecendo Trader Opa Arroba Operera Trader.com.br E site www.opereira Trader.com.br Tá pessoal Quer comprar Robôzinho Quer saber mais informações Manda um e-mail Para a gente Ou acesse o site Tamo junto Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Fui Um beijo para todo mundo Valeu Um beijo para todo mundo